E aí, que frio. Tá frio? Hoje tá o que? 18 graus, né? Deve ser 18 graus. Estamos caminhando aqui no caminhão 4. Essa rua pra baixo aqui é a Ana Rosa. E aí, Tchorrinho? Tá com frio pra latir? Que horas são? Dez horas? Eu acho que sim. Eu vim sem relógio. Os matinhos crescendo na rua. Nós vamos no açougue. Comprar alguma mistura por aí. Tá frio, mas tem um pouquinho de sol. É, bem pouquinho mesmo. É. Ali do lado de lá, borracharia. O rapaz ali, hoje, acordou com vontade de brincar. O lixo no meio da rua. Vamos lá no açougue. Cuidado pra atravessar essa rua aqui. Ali, vamos ver o carro. É pertinho as coisas, mas a gente quase nunca anda, né? Vamos ver aqui. Quanto custa? Cigarucos. Pela ficha, linguiça, bucho, coração e mocotó. Mocotó. Você vai querer mocotó? Não, não. Olha, de domingo tem assado. Bom dia. Oi, Sofia. E aí, seu gabecinho, o que você quer almoçar? Olha. Olha, que bonito esse aqui. Esse aqui é o que? É músculo? Isso é músculo. Que bonito. Me dá uns três pedaços grandes desse. Fala desse, né? É. É, o sobuco. É, pode ser. Três grandes? Três grandes? Três grandes. É.